Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo disputando a minha fala aqui com o cara aqui do microfone aqui né Vamos mostrar agora o salão da Yamaha Não consigo falar cara, vamos mostrar agora a Yamaha galera E vamos lá, essa aqui é a R3, o pessoal adora essa moto, muita gente me pergunta Eu vou parar de falar um pouquinho porque esse cara falando aqui no salão não está dando para falar também Muito obrigado, lembrar também que já está em nossa casa Augusto BR Essa aqui é a R3 O grande motociclista também é o homem que vai viajar de norte a sul levando o nome do nosso salão Muita gente me pergunta sobre essa moto Muita gente me pergunta qual que é o melhor acesso, se é a Ninja 300 As duas são pau a pau, entendeu, não tem melhor e pior, para mim é pau a pau, entendeu As duas são tops, essa é uma moto para quem está começando ou mesmo para quem é experiente, muito boa cara Moto excelente, é uma das minhas favoritas das 300 cilindradas, tá Então vamos lá, vamos acabar de mostrar aqui Essa aqui também é bem legal, essa aqui eu nunca andei não, a MT-03 Vamos ver essa MT-07, essa cor aqui eu não gostei não, para te falar a verdade Realmente estão com poucas motos Essa aqui é a famosa XJ6, XJão Aí galera A nova XJ6 E aí é difícil, como é que eu vou filmar, a mulher está na moto, está complicado né galera Mas, até não posso filmar muito, que é até falta de respeito aqui né Vou esperar a mulher sair para voltar a filmar aqui né, que senão é chato aqui né Vou filmando então, uma que eu adoro agora, que eu vou filmar para você, é essa aqui ó MT-09 Tracer Excepcional moto, muito boa moto Moto potente e leve Sente só galera Essa aqui é uma moto que faz tudo né, resumindo né cara, é aquilo, é uma moto que serve para qualquer situação, entendeu Muito boa Motor recepcional Eu querendo filmar ali a XJ6, mas também eu vejo aqui que a XJ6 é a moto mais, que o pessoal mais está curtindo mesmo É uma moto antiga, um projeto já antigo, mas que continua sempre aí, o pessoal gostando né Aqui ó XJão, XJ6 Beleza cara, só um minuto aqui Filmando aí pô, tá fazendo o que você Beleza cara, o canal, o nosso nome Léo, pode seguir Léo pô, Léo é Ó, aqui meu camarada Léo Tudo tranquilo aí rapaziada do canal aí ó, só assistindo de boa É isso aí, mais uma pessoa aqui, mais uma pessoa que me conhece aqui É, pô Léo Já vou falar com você aí, só um minutinho, vou desligar aqui, só um minuto Vou filmar aqui Tava, 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 tava até falando cara, que a XJ, mesmo sendo um projeto antigo, é das motos mais, é, mais pedidas né Que a galera mais, mais pedida, que a galera mais gosta de cinema, o pessoal adora a XJ né Tem lá MT-07 e tal, mas o pessoal tá sentando nessa aqui ainda né É isso aí galera Esse ano eu tô sem estande, esse ano eu tô sem estande, tô só filmando o evento, filmando a galera e vou botar no YouTube depois tudo aí Valeu Beleza? Abração aí cara Valeu E é isso aí, vamos ver aqui pra cá o que que tem Eu tô muito feliz assim com o reconhecimento da galera, o pessoal, a maior galera tá me reconhecendo aqui no evento Não tem problema o vídeo ficar interrompido né, tipo, aqui, bom, depois eu vou falar dessa aqui Essa aqui eu preciso falar, que essa aqui é uma moto que merece cara Essa aqui galera, eu vou falar com esse casal aí mesmo É a XT-660 Essa moto é excelente cara, é fenomenal, é uma moto muito, muito boa mesmo Nota 10 a moto cara É uma moto, um projeto antigo, mas a moto que é Os caras falam até que sobe parede, a moto é fenomenal galera E agora Vamos filmar então a minha preferida, uma das preferidas né A Super Tenerê 1200 Essa aqui é uma Big Trail fenomenal Tá entre as melhores motos Da categoria, das Big Trails né Essa, a GS A Triumph Explorer 1200 Muito bonita a moto, muito maneira a moto Olha aí Super Tenerê pra vocês galera Essa aqui é o meu número né, essa aqui, eu adoro essa moto aqui cara Fiz um test drive, adoro essa moto E é isso aí galera E ali tem Temos uma Tenerê Uma moto também excepcional Principalmente durável cara E é isso aí galera Vou me filmar aqui Mais um vídeo do Fernando Moto Até o próximo vídeo galera Fui Valeu galera